Beijão, só terá e arme de estrelas Tô a pôr de escada, cara, vambulho Eu tenho a dor de saber que ele é um homem que me dá triste Tem... Ah... Como é que ele tem? Eu tenho que me ativar e passar o arqueiro na hora de ver o corpo Eu tenho que ir para a vida de ser com ele Se eu não me ativar o corpo de vida, eu vou te dar um problema Eu vou te dar um problema Eu vou te dar um problema Tchau, tchau.